Felipe Neto expõe Bruna Gomes em um vídeo do seu canal. Como perdeu o seu namoro. E ali ele estava a falar do namoro de Bernardo Souza e Bruna Gomes. Só que ele nem queria soltar aquilo. O povo só percebeu que ele estava a falar de uma influência chamada Bruna Gomes quando os amigos dele começaram a brincar com isso. E ele caiu na brincadeira. Vou começar o vídeo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tu gosta de mim? Não. Namoro contigo faz um ano e não gosto. A Samanta é quase igual o Foto, tá? Olha só. Isso daí pode até ser verdade, em alguns casos. Ah, e se for namoro de influencer? Oi. Olha. Perdão, perdão, perdão. Olha. Perdão, são só alguns, são só alguns. São só alguns. Não são todos, não. Ele adora arrumar treta. Faz o Koala, Sam. Essa é a cara que agora representa quando a gente solta uma alfinetada braba aqui. É o Koala da Sam. Koala da Sam. É o Koala da Sam. E aí, o que vocês acham? Será que ele está falando mesmo de Bruna Gomes? Já pensou eles verem esse vídeo aqui, meu? E rolar uma treta eles dois? Mano, eu vou trazer direto. Falou-se e fui. E aí, o que vocês acham 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 que